Começamos agora o nosso último Bom de Santos de 2017. Vamos começar 2018 em grande estilo e com muitas atrações. Olha só! Sábado e domingo tem a linha Conheça Santos, com um passeio panorâmico pelos principais equipamentos turísticos da cidade. Além das atrações da Orla, o roteiro passa pela Vila Belmiro e Centro Histórico de Santos. O tradicional bondinho é uma ótima opção para conhecer um pouco mais da história de Santos e do país. São 5 quilômetros de trajeto pelo centro da cidade neste veículo elétrico que nos faz viajar no tempo. E ainda dá para fazer a última visita do ano ao Orquidário e Aquário. No sábado, os dois equipamentos vão funcionar normalmente durante o dia. E no domingo, dá para curtir os passeios até o início da tarde. O mesmo vale para o Museu Pelé. Os visitantes podem conhecer detalhes da história do atleta do século e ainda se divertir no novo espaço brincar, com jogos para todas as idades. O Réveillon na Orla de Santos vai ter um espetáculo de muitas cores e emoção na chegada de 2018. 10 balsas vão ficar posicionadas entre o José Menino e a ponta da praia, para a queima de 17 toneladas de fogos. Os disparos serão comandados por GPS, assim como acontece nas viradas de Dubai, Londres, Sidney e Rio de Janeiro. Serão 16 minutos de show pirotécnico com muitas surpresas para os espectadores. E a festa da virada vai começar às 9 da noite nas tendas montadas na faixa de areia. Três bandas vão agitar a noite com muita música e animação até as 2 da manhã. E não se esqueça de conferir essas e outras informações no portal turismosantos.com e também nas redes sociais. 2017 foi demais e 2018 vai ser melhor ainda, com muito mais programação especial para você que sempre acompanha o Bom de Santos. Muito sucesso, saúde e paz. Beijo e até mais. Tchau, tchau.